Oi gente, como vai vocês? Tudo bem? Estou de volta para gravar um vídeo sobre o que eu estou achando desse tablet que eu comprei no AliExpress, que é um Xiaomi Mi Pad 4 e também para ensinar para vocês alguns truques da MIUI 10, que é a interface da Xiaomi. Então, primeira dica, ele tem como você tirar um print da tela sem precisar apertar o volume e o bloqueio. Apenas com os três dedos arrastando você consegue dar um print. Vamos dar um exemplo. Pronto, o print está aqui. Segunda dica, conectar o celular no PC, notebook, sem precisar de cabo. Nossa, muito boa essa, né? Aqui vai diferenciar de celular, tablet, porque eu testei com o celular do meu marido, que é da Xiaomi, e é diferente dele a forma de entrar, mas não tem dificuldade nenhuma. É aqui em arquivos, aí no dele tem aqui, teria aqui três pontinhos, aí vai clicar, o meu não tem. Ele já aparece tudo aqui, acho que porque é um tablet, né? Ele tem mais espaço na tela, ele já aparece tudo aqui. E aí, essa opção aqui, ó, FTP. Aí vai aparecer assim, e aqui embaixo, iniciar servidor. Você vai clicar e esse código aqui, você vai digitar no seu notebook ou PC, tá bom? E aí, tudo que tiver aqui no tablet vai aparecer lá no seu notebook. Terceira dica, apagar objetos da foto sem precisar baixar aplicativos. É isso mesmo, você está aqui. Eu vou abrir uma foto, né? Que eu já tinha tirado aqui. Nós vamos retirar esse objeto aqui da foto. Simples. Vamos aqui nessa varinha mágica, editar. No finalzinho aqui, tem apagar. E aí, você vai apagar. Prontinho. Não tem mais nada. Maravilhoso, gente. Sem precisar baixar aplicativo nenhum. É a própria configuração da câmera do tablet. Do sistema, né? MIUI 10. Então, todos os celulares da Shire, o local do tablet, fazem essa função. E a quarta e última dica é que tem como colocar senhas nos aplicativos também, sem precisar baixar aplicativo para isso. É aqui em configurações. Aí, você vem em configurações adicionais. E aqui vai ter bloqueio de aplicativos. Aí, o Google já está ativo, né? Para desativar, é só clicar. Ele vai pedir a senha. Aí, para desativar, tá vendo? Então, você vai ativar. Ele vai pedir a senha padrão. E vai escolher o aplicativo que você quer bloquear. Se você tem criança em casa e você não quer que ele acesse YouTube ou Netflix sem sua autorização, ou até mesmo WhatsApp, né? Você vai, clica no aplicativo que você quer. Eu vou dar um exemplo no Facebook. Pronto. Bloqueou. Vamos testar. Ele vai pedir a senha padrão. Então, quanto a isso, tá certo. Tá ok. Tá perfeito. Gente, ele é muito rápido. Ele não trava, pelo menos até então. Não travou. Tem jogos aqui. Tem os jogos aqui, Free Fire. Não trava. É excelente. Ele tem até... Eu vou conectar aqui. Ele tem uma tela maravilhosa. Ele é bem compacto, apesar de ser tablet. E, nossa, eu estou amando esse tablet. Super recomendo, tá? Comprar. No vídeo anterior que eu gravei sobre ele, eu deixei o link do vendedor. Se você quiser comprar um também, eu surpreendi com aquele vendedor lá. Ele manda certinho, tá? E chegou bem rápido, em menos de um mês. Tá vendo como fica o tamanho da tela aqui na hora do jogo? É muito perfeito, gente. Pra quem gosta de jogar, é excelente, tá? Então, esse tablet aqui, basicamente, ele é ótimo pra games. Pode pesquisar sobre ele em outros canais. Eu não vou jogar aqui, porque esse não é o título do vídeo. Então, foi só esse mesmo de mostrar essas dicas e falar um pouquinho o que eu tô achando do tablet. Ele é excelente, tá bom? Se você tiver alguma pergunta sobre esse tablet, também, pode deixar nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Já dê um joinha aqui embaixo. E fique atento para o próximo vídeo. Beijos. Tchau.